Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Jorge Locutor e hoje é dia das crianças Então nada melhor do que fazer um bolo pra comemorar essa data especial no planeta inteiro galera Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, caso você já seja um inscrito, já sabe o procedimento né Baixe aqui, deixe o like e ajuda a compartilhar com a galera que ajuda pra caramba o trabalho, beleza? Hoje vamos fazer um bolo de chocolate à la Thiago Jorge Sim galera, eu voltei com o canal, eu tava muito parado durante um tempo, só que agora gente Eu vou voltar com força total, não vai ser só minhas jogatinas de League of Legends, não vai ser só vídeos de reação Não, vai ser muito conteúdo novo, como este aqui, a volta do Thiago Jorge na Cozinha, que é um dos quadros aqui no canal Então se você quer que esse projeto continue galera, deixa aqui nos comentários alguma receita que vocês queiram Que eu faça no próximo vídeo, tá bom? Vamos que vamos, vamos começar então a festa Gente, hoje nós temos aqui muitos ingredientes pra fazer essa maravilha, beleza? Ó, já tá tudo aqui prontinho, já esquematizado pra começar, tá bom? Olha só, hoje, como é dia das crianças, eu pensei assim, quando eu era criança eu fazia muitos bolos, muitos doces Então vamos fazer isso de novo, só que agora gravando, mostrando pra vocês o procedimento Eu já tenho o dom de filmar e fazer as coisas, tá ligado? Vamos ver aqui ó, primeiro de tudo Farinha Açúcar Tempero E tudo que há de bom Leite, ovos e Fermento Isso aqui é o básico pra começar a fazer o bolo Três, isso, vamos fazer assim ó, três Três xícaras, no caso, canecas, né? Porque tem bastante ovo, então não tem problema Pronto Vamos só limpar aqui, né? Tá meio sujinho Pronto Agora, gente O que vai acontecer? Nós vamos pegar os ovos E vamos quebrar eles aqui Esqueci de fazer uma coisa, saber que eu tava esquecendo algo Fazer assim ó Tipo um buraquinho central Pra deixar eles aqui Acho que três é pouco Vou pegar mais um aqui da geladeira Olha lá, gente Do último vídeo, ó Um buquê de rosas que eu dei pra minha esposa Olha que lindo Pronto Quatro ovos Ok E aí o que que a gente faz? A gente mistura tudo Vamos misturar tudinho Eu não tenho batedeira, tá ligado? Então Muito importante Vamos colocar leite, né? Senão o troço fica O leite eu coloco no olho, né? Quanto mais ficar molhadinho Melhor pra gente mexer mais Galera Eu vou mexer aqui, tá? E aí pra vocês aí já vai aparecendo Que vai dar forma Conforme a gente mexe Isso aqui não tem mistério nenhum Vamos mexer Olha galera Vocês tão vendo como é que tá ficando a consistência? Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tá ficando, ó Molinho já, ó Tá vendo? Então o que que acontece? Quando ficar nesse ponto assim Bem molinho, ó Vou até experimentar aqui Ó Gostinho de infância, velho Nossa Tá ficando exatamente do jeitinho que eu me lembrava, cara De quando eu fazia Quando eu fazia Quando eu tinha, acho que, sei lá Doze, treze anos A minha mãe me ensinou a fazer bolo A minha mãe e a minha avó E aí eu fazia Lá em casa eu falava Ah Hoje quem vai fazer o bolo sou eu E aí eu ia lá e fazia Fazia uma bagunça na cozinha Minha mãe nem ligava Porque ela falava Faz bolo pra nós, filho Quer fazer um bolo pra nós? Eu ia lá e fazia Com todo gosto Eu normalmente só faço receitas salgadas Mas hoje é dia das crianças Então Vamos colocar um pouco de doce na vida Vai ficar uma delícia isso aqui, cara Sério E agora qual é o segundo Segundo não Qual é o próximo passo? A cobertura vai ser de chocolate Mas o bolo vai ser normal Entendeu? Vai ser o padrão Então o que acontece? Isso aqui é uma coisa Que tem que tomar muito cuidado Porque isso aqui é fermento Não pode ser uma medida qualquer, gente Olha, isso aqui tem que ser bem pouquinho E tem que mexer com toda a calma do mundo Homem é foda Quando lava a louça Empilha assim A mulher vem reclamar Ai Guarda a louça Não empilha Galera Pelo menos a gente lava Tem homem que não lava a louça Que é machista pra caralho A gente lava Cozinha Limpa Igual E mesmo assim Mas enfim Não é o caso da minha esposa Entendeu? As vezes ela fala Ah, podia ter guardado a louça Em vez de deixar empilhado Amor Ai eu falo Tá? Eu já guardo Não pode deixar que eu guardo Não tem problema Te amo Amor Ó Vamos pegar essa colher aqui Ela não é de sopa Mas ela também não é de chá Mas eu vou pegar essa daqui igual Eu vou colocar aqui a metade Ah Acho que eu vou pegar aqui Ó E vamos colocar Todo cuidado Porque velho Se abato mais Tá porra Vai dar merda Aí o bolo não vai ficar bom Então a gente vai com todo cuidado Do mundo agora Que é a última parte do bolo Pode parecer que é pouco Mas não é É isso aqui que vai fazer o bolo Crescer bastante E o mais importante Ó Janelas Geral Fechada Tudo que é janela Fechada em casa Pra não ter erro Isso aqui tem que ser feito Eu tô fazendo até com uma mão Porque tem que ser Muito devagar Muito tranquilo Não pode pegar vento Nem nada Porque senão Corre o risco aí do bolo Abatumar Tá ligado? Não mexe muito rápido Pelo menos foi assim Que a minha mãe me ensinou E a minha avó também, né? Se eu tiver falando merda Desculpa Eu sou só um amador Na cozinha, tá? Pronto Agora vamos pra parte Que eu mais gosto Que eu mais gostava Pelo menos, né? De quando eu fazia bolo Que é a parte de Virar a bandeja Ah, esqueci de juntar a forma Não tem problema Vamos pegar aqui O azeite O óleo, no caso Vamos montar a forma É um fiozinho Aí a gente pega aqui Gente, eu queria aproveitar Que eu tô pegando o guardanapo Pra mostrar uma coisa pra vocês Olha que legal A minha coleção De... PINHAS Esses copinhos aqui Quem trouxe Esse daqui Veio direto do Rio Grande do Norte Que meu sogro foi viajar pra lá Esse daqui Veio dos Estados Unidos Que uma amiga da Xenia trouxe Esse daqui é de Punta Cana Quem deu esse daqui foi o próprio O próprio Pedro Quando foi pra lá Que ele viaja bastante Ele tem cara 73 anos e ainda pedala Da surra e muita gente Vamos ver Aqui a gente tem uma... Uma... Minoc Blue Sei lá o que que é isso Isso aqui veio de lá também Esse aqui a gente comprou Lá no acampamento Farroupilha Vem de Santo Antônio da Patrulha Gotas de moenda Sabor... Cachaça Sabor laranja Né? Brejeira artesanal Vindo direto do Rio Grande do Norte E esse daqui também Produto artesanal Cachaça de carne e canela Também do Rio Grande do Norte E é isso Agora vamos voltar pro bolo aqui Pra quem quer aprender aí Presta atenção Porque não tem mistério Não tem segredo Não é uma bicha de sete cabeças É mais fácil do que subir Do bronze pro prato É porque você é bronze Não tem segredo, gente Cara, é... Eu tô brincando, gente Quem é bronze aí, cara É difícil subir pro prato Mas eu consegui subir Na flex Eu sou do bronze pro prato O difícil mesmo É pegar o ouro Mas fazer o que, né? Pronto E é assim Que vai ficar dentro da forma Tá bom? É só isso Não tem mistério Agora, gente A gente vai ligar O forno Eu não pré-aqueci A temperatura ideal Pra bolos e massas, gente É de 200 graus Tá ligado lá? Tá tudo ok? Então vamos colocar aí A forma dentro Do forno Pronto Agora a gente espera Mais ou menos uns 20 minutos Uma meia hora Dependendo da potência Do teu forno também Né? E quando eu voltar Tudo isso já vai tá pronto Aí eu volto pra mostrar Como é que faz a cobertura Tá bom? Aguenta aí Que eu já volto Alguns momentos depois Muito bem, pessoal Voltei Será que o bolo ficou bom? Eu acho que ficou, gente Eu já tirei do forno Olha como é que ele tá Ah, velho Ele tá tão fofinho, mano Agora vamos fazer a cobertura De chocolate Eu já coloquei açúcar E o achocolatado em pó Beleza? Agora Deixa eu pensar aqui A assinha maizena E o leite Já vamos deixar a mão aqui Né? Vamos ligar em fogo baixo Fogo baixo Aí Vamos mexendo Vamos misturar aqui Ai, velho Vamos ver Tomar que isso aqui fique bom Vou botar mais açúcar Eu quero esse bolo bem doce Eu quero bem doce esse bolo Bem doce Aí Colocamos o leite Pronto Mano Acho que Acho que isso é o suficiente Mas isso aqui não é pra ser só açúcar Isso aqui tá parecendo um Um mescal que a gente faz Isso aqui Aí é que vem a cartada surpresa É a maizena E a gente vai colocar ela aqui agora Colocamos a maizena Agora vamos mexendo Até ele ficar com uma consistência mais Mais durinha Uma ideia bem legal Sabe o que é que é de vocês fazerem O que eu vou fazer aqui É cortar o bolo Assim, ó Em tiras E colocar a cobertura pra ela se espalhar logo em seguida Entendeu? Aí fica bom pra caramba Ó, tá ficando mais durinho agora Tá começando a borbulhar Então Baixamos o fogo Olha ali Olha isso Ai, cara Que delícia isso aqui, mano Ai, que delícia Vou botar mais um pouquinho de leite Bem pouquinho Aí Né Vou pegar isso aqui Nossa Olha aqui, mano Olha isso Velho Que coisa linda Sério, o melhor que encomenda Sério Não é brincadeira Vamos desligar agora Agora vamos fazer isso aqui, ó Vamos pegar a faca Pronto Vamos deixar aqui E vamos cortar o bolo, hein Tentar cortar Aí Em partes Iguais Tentar fak E sudo Tentar Vai E E Tentar Ai E Tentar 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 T Guatemala Pronto, galera. Como vocês podem ver, olha isso. Agora já está um pouquinho mais frio. Ai, estou queimando meu dedo. Aí, olha. Já está bem cortadinho. Já está bem cortadinho em vários cubos. Agora é a hora mais feliz do vídeo, a hora que a gente põe a cobertura. Tomara que dê certo. Já vamos começar aqui com a colher. Bom, meus amigos, esse aqui é o meu bolo. Pelo menos eu tentei fazer. Acreditem ou não, a cobertura está ótima. Agora vamos experimentar um pedaço do bolo. Vou pegar aqui uma colher. Vou pegar aqui da ponta. Daqui, olha. Olha isso. Olha como ficou. Nossa, mano. Eu vou me lambuzar mesmo, então vamos pegar aqui e vamos comer um pedaço. Bom apetite, baby. Nossa. Nossa, mano. Me puxei. Simplesmente me puxei. Isso aqui está bom demais, cara. Está muito bom, sério. Um feliz dia das crianças para todos vocês. Que Deus ilumine vocês, papais, mamães, meninos, meninas, vovôs, vovós, tios, tias, todo mundo. Se gostou do vídeo, galera, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo. Não custa nada, é só um clique. E deixa nos comentários também alguma receita que você gostaria que eu fizesse futuramente no canal, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!